A CIDADE NO BRASIL 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 O SENHOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BELC Priv adolescents O SENHOR incapacitável CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DEPPENADAS A CIDADE NO BRASIL SANE NO BRASIL Excelentíssimo Senhor Desembarcador Teodoro Silva Santos, representando ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Desembarcadora Maria Garcia Martins de Brasília. Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Paulo Henrique Lustor. Excelentíssimo Senhor José Leite Jucar Filho, Procurador-Geral do Município, representando neste ar, o Excelentíssimo Senhor Prefeito de Fortaleza, Roberto Paulo. Excelentíssimo Senhor Lauro Machado Nogueira, Procurador-Geral de Justiça de Goiás e Presidente do Conselho Nacional de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público dos Estados e da União. Excelentíssimo Senhor José Wilson Salles Júnior, Procurador de Justiça e Procurador-Geral do Ministério Público do Ceará. Excelentíssimo Senhor Maria Magnolia Barbosa da Silva, Procurador-Geral de Justiça e Ouvirador-Geral do Ministério Público do Ceará. Excelentíssima Senhora Norma Angélica Reis Carlezo Cavalcante, Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Excelentíssimo Senhor Leonardo Carvalhos, representando o Conselho Nacional de Justiça e Procurador-Geral do Ministério Público do Ceará. Excelentíssimo Senhor Samuel Miranda Arruda, Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Ceará. Excelentíssima Senhora Mariana Lobo Gorteu Logoquer, Defensora Pública-Geral do Estado do Ceará. Excelentíssimo Senhor Lucas Felipe Azevedo de Grito, Promotor de Justiça e Presidente da Associação Cearense do Ministério Público do Ceará. Excelentíssimo Senhor Dr. Marcelo Mota, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará. Aplausos. Aplausos. Obrigada. 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 Físico-Emérico de Moreno do Norte. Apresentando neste ato, o asserviço de Fortaleza Dom José Aparecido Torre. Existamos também a presença do Procurador-Geral do Estado, o Dr. Julenco Vasconcelos. Obrigado. O Dr. André Costa, Procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Os excelentíssimos senhores Antônio de Oliveira Lima, Procurador-Chefe Substituto do Ministério Público do Trabalho do Ceará. Existamos e agradecemos as presenças dos secretários estaduais, secretários municipais, procuradores, promotores, procuradores e promotores apresentados, advogados, desembarcadores, conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e do município, que participam deste ato, Soreira. O momento é propício à comemoração e refletição, pois, com a eleição de mais de Procurador-Geral de Justiça, o Ministério Público reforça sua autonomia e independência, consagradas desde a redemocratização do país. Com a Constituição Federal de 1988, consolidando-se como defensor da sociedade brasileira e legitimando-se no desempenho dessa nobre função. É oportuno lembrar que, a partir da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público adquiriu fruções que lhe conferem caráter singular no mundo, como amplas atribuições na área cível e criminal, destacando-se em especial, natural dos interesses difusos e coletivos, tais como meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico, turístico e paisagístico, portadores de deficiência, criança e adolescente, comunidades indígenas e minorias étnico-sociais. Ao trabalhar na defesa do bem comum, do respeito à Constituição e às leis, o Ministério Público é reconhecido como guardião da sociedade. O Ministério Público é, portanto, papel político autônomo e enfrenta situações antes inimagináveis no que concerne à defesa do meio ambiente, do consumidor, da modalidade pública e outros interesses difusos, papel que é fundamental para a efetivação da democracia e da cidadania. Insere-se nesse contexto de luta incessante pela contratização dos valores constitucionais, a relevância do cargo Procurador-Geral de Justiça, que, legitimado pelos representantes do Parque de Cearense, empunhará a bandeira ministerial pelos próximos dois anos, em nome dos princípios e dos objetivos dessa nobre instituição. Senhores e senhores, teremos agora o ritual de posse do Excelentíssimo Senhor, Promotor de Justiça, Plástico Barroso Rios, no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará. Passo a fazer, neste momento, a leitura do currículo do Dr. Plá. Plástico Barroso Rios é natural de Fortaleza, Ceará, e entrou o Ministério Público do Estado do Ceará em 1996, foi defensor público do Estado do Ceará entre 1994 e 1996, e professor concursado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, da disciplina Direito Penal I e Direito Penal II. É especialista em Direito Público, Direito Ambiental, Direito Constitucional e Processo Constitucional, pela Escola Superior do Ministério Público e Universidade Estadual do Ceará, e mestrando em Direito e Gestão de Conflitos pela Universidade de Fortaleza Unicom. No Ministério Público, atuou como promotor auxiliar da Procuradoria Regional Eleitoral, nos anos 2004 e 2010. Em 2011, foi coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, CalPé, atuou como procurador de justiça convocado, comprando órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça em 2012. Integrou a comissão de concurso para provimento de cargos de promotor de justiça no Ministério Público do Estado do Ceará. Foi presidente da Associação Cearense do Ministério Público, entre 2013 e 2015, atualmente atitulada a oitada promotoria de justiça auxiliar de Fortaleza. Com a palavra, a Excelentíssima Senhora Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, Procuradora de Justiça, Francisca Endelária Pinheiro Nardes. Convido o Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça, Dr. Plácido Banhos Rios Barroso Rios a prestar compromisso legal para tanto solicito aos presentes que fiquem de pé. Tenho um monte de compromisso de Procurador-Geral de Justiça. Ao entrar em exercício, perante o ebrejo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, prometo honrar a história da instituição, administrá-la com eficiência e propriedade, tendo por objetivo promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais, individuais e disponíveis, e a fiel observância da Constituição e das leis. Solicito a Excelentíssima Senhora Secretária dos Órgãos Colegiados, Procuradora de Justiça Sandra Viana Pinheiro, que proceda à leitura do termo de posse. Termo de compromisso, posse, exercício, protesto, o Excelentíssimo Senhor, promotor de justiça, doutor Plástico Marloso Rios, assumiu o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Aos quatro dias, no mês de janeiro de 2016, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, se quadra a Rua de Justiça Rios, de Zé Bonifácio, nesta cidade de Fortaleza, inserção pública e solínea, do pleno do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, presentes e integrantes do referido colegiado, promotores de justiça, servidores da Procuradoria-Geral de Justiça, autoridades, familiares e convidados especiais, compareceram o Excelentíssimo Senhor, promotor de justiça, doutor Plástico Marloso Rios, para prestar compromisso, tomar posse e entrar em exercício no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará. Nos termos do artigo 19 da Lei Complementar Estadual nº 72, barro 2008, de 12 de dezembro de 2008, Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará, com a nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 100, de 2 de agosto de 2011, para mandado de dois anos, a partir da presente dada, em decorrência do ato de nomeação, exarado pelo Excelentíssimo Senhor, Governador do Estado do Ceará, Camilo Sobreira de Santana, da nº 30 de dezembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará, série 3, nº 7, nº 243, de 30 de dezembro de 2015. Para constar, Sandra Vena Vieira, promotora de justiça, secretária dos órgãos coleteados, labrei o presente termo, que vai devidamente assinar. Após a leitura, o ministro do Excelentíssimo Senhor, promotor de justiça, Dr. Clássico Barroso Rios, assinar o tempo de posse, e em seguida, passo-lhe a presidência dos trabalhos. Aplausos. 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 e para fazer a entrega do termo de força procurador-geral de justiça convidando o seletíssimo senhor com o líder de justiça João de Deus do Arte Rocha Aplausos Aplausos Senhoras e senhores anunciamos a palavra do seletíssimo senhor promotor de justiça e presidente da Associação Cearense do Ministério Público Dr. Lucas Felipe Azevedo de Brito Aplausos 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 do candidato mais votado no prédio interno do Ministério Público. E isso é importante não só para o Ministério Público, mas para a sociedade cearense. Por quê? O excelentíssimo governador do Estado de Ceará, o primeiro de Santana, atendeu a esse reclamo da categoria, nomeando com total impessoalidade o mais votado na lista tríplice que foi a ele encaminhando. Isso, para a instituição, representa um grau de independência que é necessário para a melhor administração dos trabalhos do Ministério Público. E quem lembra isso não são apenas os membros da instituição, mas efetivamente e principalmente a sociedade cearense, que poderá contar com o órgão cada vez mais independente e poderá enfrentar, seja qualquer, quaisquer que sejam os problemas, encarando-nos de frente com impessoalidade, com justiça, investigando aqueles que devem ser investigados, independentemente dos laços políticos que têm ou do poder econômico e político que manifestam. É isso que esperamos do nosso governador Geral de Justiça e temos certeza que ele saberá conduzir com maestria a nossa instituição. Com a diplomacia que lhe é peculiar, mantendo a harmonia entre todos os agentes políticos e poderes constituídos do Estado do Ceará. Mas, em cima de tudo, exercendo o papel de Procurador Geral de Justiça, que é, acima de tudo, defender os interesses da nossa sociedade. Eu digo aqui que um dos pilares foi concretizado. E não falo isso por experiência própria, de forma alguma, mas por conversas que nós sempre mantemos com outros, entre outros presidentes de associações e outros ministérios públicos e Procurador Geral de outros Estados. Dois são os pilares, tendo como exemplo o nosso vizinho de Estado do Rio Grande do Norte. Dois são os pilares para que o Ministério Público seja forte dentro do seu Estado. Primeiro, a concretização da cultura é uma meiação do mais notável, porque com base nessa premissa, um membro da instituição acende a chefia do órgão com total independência para exercer seus ministérios. E dentro de um princípio republicano, dentro de um princípio democrático, dentro de uma visão de Estado impessoal e atendendo ao interesse público, o governador do Estado atendeu a essa premissa da nossa categoria. Esse é um dos pilares. E o segundo pilar, a estruturação do órgão. E isso aqui no Estado do Ceará, no Estado do Estado do Ceará, somente será concretizado com a implementação do nosso público de reaparelhamento, que, com a graça de Deus e com a grande ajuda do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, dê-nos o primeiro passo, no final do ano passado, com a aprovação do anteprojeto de lei, que será enviado à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O Tribunal de Justiça aprovou por unanimidade a nossa participação na receita dos evoluimentos e custos iniciais. E esperamos que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprove esse projeto logo no início do próximo período legislativo, temos certeza disso, temos também o compromisso do presidente da casa, que, com a concretização do fundo de reaparelhamento do Ministério Público, com receitas suficientes para melhor estruturar o órgão, e tendo na chefia um Procurador-Geral de Justiça, que foi escolhido, única e exclusivamente pelo proprietário da impessoalidade, por ser o mais votado pela categoria, temos certeza, meus senhores e meus senhores, que o nosso Ministério Público conseguirá avançar muito mais, muito mais rápido. E o grande beneficiário disso tudo será a nossa população, que poderá ver um órgão com uma deficiência muito maior para combater o crime organizado, para combater a corrupção do serviço público, para defender o menor, o adolescente, para defender o meio ambiente, e todos os outros temas e áreas de atuação do Ministério Público Estadual. Também não posso deixar de registrar que hoje, hoje eu sou presidente da Associação do Sérgio Ministério Público mais, o meu antecessor, esse cargo, foi justamente o nosso, hoje, titulado Pós, Procurador-Geral de Justiça, Pós-Geral dos Unidos. E falo isso para falar um pouco da pessoa do Procurador-Geral de Justiça, como indicarada, que trata com impessoalidade, justiça e diplomacia, e também, com muita laboriosidade, todos os temas que chegam às suas mãos. Com essas características, tenho certeza que o Ministro da Grupo também poderá avançar bastante para os próprios características pessoais do atual chefe da instituição. Também não podemos deixar de registrar o grande trabalho que o Dr. Ricardo Machado realizou nas suas gestões, frente à Procuradoria Geral de Justiça, no Ministro da Grupo Estadual do Ceará, avançou nas questões remuneratórias e também nas questões institucionais. Esse é um registro que deve também ser feito. A Associação Serenista do Ministério Público continuará atuando de forma independente na defesa dos seus associados e dos interesses institucionais. E naqueles temas em que houver convergência com a chefe da instituição, certamente estaremos alinhados para construir o melhor Ministério Público a cada dia. Desejamos sucesso ao Dr. Costa Marlos Luiz nessa nova empregada e, com certeza, à instituição, nos membros da carreira e à sociedade cearense, ganhada no mundo nesses próximos anos com o Ministério Público sendo chefiado pela sua pessoa. Obrigado. Com a palavra, ao presidente da Associação Nacional dos membros do Ministério Público, o Bonap, Norma Angélica Reis Caruso Cavalcante. Obrigado. 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 É importante a todos a perspectiva para cumprimentar a mesma pessoa homenageada no dia, do amigo Dr. Clássico Luiz, do outro amigo, Ricardo Machado, e o também amigo meu líder nessa gloriosa terra doutor Lucas Azadeu todos cumprimentados senhores e senhoras eu sou aquela mulher a quem tem muito ensinou ensinou a amar a vida não desistir da luta é começar na derrota renunciar a palavras e pensamentos negativos acreditar nos valores humanos ser optimista creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa da fraternidade universal creio na solidariedade humana creio na superação dos erros e angústia do presente acredite nos moços temos aqui hoje o nosso procurador geral exalte sua confiança generosidade e violência creio nos milagres da ciência e na descoberta e numa proflaxia futura dos erros e violências do presente aprendi que vale mais voltar do que reconhecer do que recolher dinheiro fácil antes acreditar do que recolher cumprindo a rosa missão tradicionalmente confiado à associação nacional dos membros do ministério público venho a esta tribuna venho a esta tribuna para em nome da classe ministerial vender justas homenagens ao colega eleito para conduzir os destinos do ministério público do estado de Ceará pelo próximo viênio doutor plástico candidato mais votado pela classe a CONAMP agradece apenhoradamente o senhor governador pela escolha do candidato mais votado luta histórica da nossa associação sempre notabilizado por sua inteligência profissional competente líder institucional e classista o doutor plástico digno colega promotor de justiça tem em suas mãos confiado à missão exercer a gestão chefia e representação institucional do MPC Arensa formando o cargo de procurador-geral de justiça ao qual acendeu após rotunda aprovação materializada e inquestionável soma de votos o momento é de celebrarmos juntos este início de gestão que haverá de ser frutoso ao Ministério Público do Ceará aos seus membros aos seus servidores e sobretudo à sociedade que também se aliou a nós na defesa das nossas atribuições interrogativas com todo recomeço e começo senhor procurador-geral este que olha que vizemos institucionalmente sugere reflexões análises humilde reconhecimento de falhas despretensioso festejo dos êxitos reunião de forças novos planos e desafios renovadas buscas e convergências como sabemos o Ministério Público brasileiro com os atributos e prerrogativas e responsabilidades que lhe foram conferidos pela Carta Magna de 88 ao longo do tempo da vigência da nossa incipiente democracia com frequência tem sido alvo de todos os ataques provenientes de pessoas e grupos que se sentem desconfortáveis com as ações enfrentadas em próximos maior ritmos do interesse da sociedade constitucionalmente pagado para a defesa da ordem jurídica do regime democrático por todos os seus membros o Ministério Público em perfeita cibiose de propósitos com a sociedade fará o que for necessário para que as instituições não sejam apeguenadas para o mero deleite de mal-intencionados e dos responsáveis pelos desmandos em detrimento do patrimônio público nacional a serem exemplarmente responsabilizados dos âmbitos civis e criminal é mistério pois que todos permaneçamos livres fortalecendo-nos para que os embates que por ser como divina sejam todos resolvidos senhor procurador geral diariamente lembre-se das instigantes palavras da poeta mesmo quando tudo parece desabar cabe a mim decidir entre rir ou chorar ir ou ficar desistir ou lutar porque descobrir do caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir no caso do Ministério Público instituição permanente porta-voz da cidadania conforme o preceito constitucionado os obstáculos serão sempre o ponto de partida para novos caminhos para novas conquistas para redescobertas passada a eleição precisamos ficar unidos e descobrir os caminhos que nos levarão a um novo fim pois eles entrem em qualquer circunstância queiramos ou não será responsabilidade e cenário da vida de todos nós não podemos mais nos furtar a servir ao Ministério Público por nosso talento nosso esforço exemplo e perseverança com maior ou menor notoriedade ofertando a eles nossas ações opiniões críticas e sobretudo nossa entusiasma não há circunstância que nos faça menos senhores do Ministério Público e menos responsáveis pelos seus mundos somos Amigo Plástico os colegas do Ceará do MP Cearense espero ter em Vossa Excelência o líder que os conduzirá em de novo próspero e renovadas perspectivas desafios e conflitos diz a canção não podemos tudo não podemos mais vamos lá fazer o que será para tanto é fundamental que estejamos harmônicos buscando encontrar formas e meios de fortalecermos o que temos de melhor em nosso conjunto devemos buscar inspiração na unidade do Ministério Público sempre sabedores que os esforços de todos os muito grandes da instituição igualam-se na disposição de servir galhardia espírito democrático respeito mútuo diálogo franco e um profito inarradável ser pelo Ministério Público e por seus mentos são máximas que jamais podem ser olvidadas nas relações institucionais entre a Procuradoria Justiça e associações ministeriais aqui muito bem representada pelo líder doutor Lucas de Azevedo o inimigo está lá fora e nos quer fragilizados divididos vamos frustá-los sempre senhoras e senhoras ao mesmo que a voz de Plácio dos Rios sirva de motivação acerca do crescimento da nossa instituição e dos desafios sociais que nos aguardam no sentido de darmos cumprimento de fato a missão constitucional delegada pelo povo brasileiro de sermos vetores para a composição de litígios e fomentadores de políticas públicas que fim de coestipar ou minimizar os males que insistem solapar a dignidade do nosso povo a alma da nossa gente e as riquezas da nossa nação sabedores desta missão de outurna não nos chega aos pés da nossa perseverança capacidade de renovação e coragem sigamos em frente estimulados em nossos sonhos e guiados por nossa inabalável fidelidade a nossa instituição em sério conclamando a todos para o preado seguimos adiante por um ministério público cada vez mais forte e audível digno da confiança que a sociedade entende a positiva e para você e para você ali no plástico repetir sinto os ensinamentos de Dom Helder Câmara é graça divina começar bem graça maior persistir na caminhada certa mas graça das graças é não desistir nunca obrigado anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor procurador-geral de justiça de Goiás e presidente do conselho nacional de procuradores gerais do ministério público dos estados e da união Lauro Machado Nogueira boa noite a todos é um prazer mais uma vez estar aqui nessa terra maravilhosa encontrar tantos amigos aqui do ministério do Ceará em primeiro lugar gostaria de implementar o novo procurador-geral de justiça doutor clássico Barroso Rios implementar o procurador-geral da justiça que deixe o cargo doutor Caio Machado implementar a pessoa da excelentíssima sua vez governadora Souda Sila Marcelo uma pessoa dela que implementar todos os delegados do poder executivo federal implementar a decana do colégio de procuradores doutora Francisco Pinheiro Linhares da pessoa dela que implementar todos os integrantes do colégio de procuradores de justiça do ministério do Ceará implementar o excelentíssimo senhor deputado estadual presidente da Assembleia Legislativa Terezinho do Quer como pessoa dele que implementar todos os integrantes do poder legislativo estadual implementar o excelentíssimo senhor Teodoro Silva Santos Embargador aqui representante do presidente do Tribunal de Justiça também a pessoa dele que implementar todos os integrantes do poder do C.A.S. Nessas pessoas eu peço bem até mais companhia da mesa estenda aí seus cumprimentos a todos os colegas senhoras e senhores presidentes inicialmente gostaria de registrar a honra e a satisfação de estar presente num momento tão importante para o Ministério Público do Ceará sobretudo por estar representando uma entidade que simboliza o engançamento e a união essa é uma sessão solene sim como convém a importância de algum atual do cargo em transição mas repleto de alegria júbilo sensação de conquista e vitória e também plena de expectativas uma cerimônia de comemoração pelo que se fez e de esperança pelo que virá passado presente e futuro que se encontram num ponto crucial definidor dos caminhos a serem filhados das escolhas a serem feitas e da jornada a ser construída dentro do ideal organizador da continuidade democrática projetos que tem começo de primeiro e fim se renovam para possibilitar que novos objetivos sejam atingidos sempre em busca dos melhores resultados em favor da sociedade searem nesse sentido é fundamental parabenizar ao colega e ao procurador geral que ora deixa o cargo depois de cargo machado pelos objetivos alcançados sempre com foco no aprimoramento institucional e na efetiva autonomia administrativa e financeira da instituição sua gestão modernizadora projetou o Ministério Público Cearense no cenário nacional culminando com a formatação do fundo de reaparelhamento e modernização do Instituto Ceará que vai servir de exemplo para todas as demais unidades ministeriais assim que foi aprovado pela sociedade legislativa como foi cobrado aqui a busca tenho certeza que o que remanesce é o sentimento de missão cumprida só honradez determinação e competência deixam um expressivo legal de conquistas não posso deixar de citar também sua destacada atuação por ocasião da implementação da fama gerada do PEC 37 elevando o nome do Ministério Público Brasileiro e colaborando de forma decisiva para a rejeição daquela tentativa de retrocesso constitucional registro aqui o reconhecimento do CNPG de um relevante trabalho envolvido ao longo desses 4 anos bem como o agradecimento pelo convívio fraterno no âmbito do colegiado bem prejudicado pelo mês de venda gostaria também de externar meus cumprimentos a todos os membros da administração superior que lhe acompanharam durante esses dois mandatos pois sabemos a importância fundamental de uma equipe unida e competente para a concepção dos objetivos de uma gestão ao novo procurador-geral de justiça Clássico Barroso Bico confesso ter plena ciência das emoções que emergem numa ocasião tão especial como é a ascensão ao mais alto cargo do Ministério do Estado alegria orgulho mas também uma boa dose de angústia e ansiedade fazem parte desse cardápio de sentimentos do momento da dose ao colega Clássico dentro de chegar ao cargo mais alto da estrutura administrativa do Ministério Público em pleno vigor do Estado Democrático de Direito é prova em contexto de merecimento da construção de uma carreira sólida e bem-sucedida é talvez o ápice de toda uma vida dedicada ao direito e à justiça a satisfação e maior ainda posso assegurar por essa ascensão ter sido conquistada com a consagração dos votos da maioria dos integrantes dessa instituição e o reconhecimento da legitimidade da escolha por sua excelência governador do Estado Camilo Santana a quem para bem-nos pela decisão ao mesmo tempo em que traz força e consistência para uma gestão o peso dessa votação carrega também uma responsabilidade adicional a de saber conciliar as diferenças para aglutinar forças em torno de uma missão mais ampla e coletiva porque o procurador geral precisa administrar para todos os membros e servidores caro clássico a tarefa que espera vai exigir esforço dedicação trabalho público o que é que eu digo não me assusta vai dizer aqui que nessa solenidade de posse o que você assume não é só um cargo mas um compromisso com toda uma instituição é um desafio que envolve mais do que a procuradoria geral da justiça do SEAC esse desafio vai cobrar a mobilização e engajamento de cada integrante do Ministério Público dessa nação para defender a nossa instituição das constantes tentativas de enfraquecimento e dilapidação do perfil constitucional do Ministério Público a regimentar e integrar essas forças aqui neste Estado recaderá conseguir essa união e preservá-la demanda destreza sabedoria e liderança mas os anos de experiência acumulados em sua destacada carreira e sua atuação como presidente da Associação Socialista do Ministério Público são um indicativo de que essas virtudes não faltassem defender e representar o Ministério Público é uma missão árdua desafiadora mas plena de orgulho e satisfação executar essa tarefa com certeza ele trará rujas e cabelos brancos conforme o que gostei mas também o sentimento de realização e de pertencimento ao poder colocar mais um tijolo na construção de nossa história afinal fazemos parte de uma instituição que apesar dos percalços consolidou-se como referência em credibilidade na defesa dos mais nobres valores deste país ainda tão carente de cidadania e dignidade graças a nossa atuação como guardiões e defensores da sociedade alcançamos o respeito e a credibilidade que nos serve o próprio nome Ministério Público este é o nosso maior patrimônio o patrimônio moral e cada um dos nossos é lar por ele não esmonexamos o que precisamos para enfrentar as adversidades é a de um Ministério Público forte unido sem pensamento único sólido e coeso que aglutina o vigor da juventude com a sua prioridade dos mais experientes um Ministério Público em que as prerrogativas institucionais são respeitadas e resguardadas mas que consegue trabalhar em sintonia e interlocução com os poderes e demais instituições quero então deixar um recado aqui a todos que integram não só o Ministério Público Ceará mas o Ministério Público brasileiro eu recado a união da integração e da parceria estamos todos juntos na mesma missão na busca por garantir os direitos de cidadania no combate à corrupção e na luta pela justiça e igualdade contamos uns com os outros e nessa interação buscamos algo maior o bem-estar coletivo e precisaremos muito dessa força glutinadora para enfrentarmos os tempos da Universidade que atravessamos tanto em termos políticos como sobretudo em termos financeiros concluo desejando ao Procurador-Geral de Justiça Cláudio Rios absoluto sucesso em seu mandato oferecendo o apoio que necessitar do CNPG o qual passa a integrar neste momento muito obrigado senhoras e senhoras e senhoras e senhores Lauro Machado do Nogueira prestará uma homenagem ao serentíssimo senhor promotor de justiça Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado com a entrega da medária CNPG pelos relevantes serviços que este prestou ao CNPG durante os quatro anos em que foi que foi Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público que se avance Aplausos Obrigado. 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 da Maria Rios, senhoras e senhores. No solene instante, a minha reserva falava a história, ao doutor Clássico do futuro. Certo do dever cumprido, compareço diante deste distinto público para que eu abarto a manifestação do meu ilegítimo e recatado orgulho por integrar os quadros desta instituição a quem pertencemos. O sentimento desse é decorado ao longo do período em que tive a conferida honra de exercer o expressivo e imprescindível cargo de Procurador-Geral da Justiça do Salário. Foi, de fato, uma experiência, então, que me colocou à frente deste corpo de dedicados e zelosos profissionais, os quais, fiéis aos princípios que remorteiam a ação do nosso Ministério Público, concorreram de maneira decisiva para os êxitos alcançados. Somos todos a administração. A nossa convivência amena, efetiva e, por vezes, dominosa, permitiu-nos a concretização de alguns projetos que estavam a desafiar a nossa história, a nossa gestão e a nossa capacidade de realizar em meio a um momento de transição administrativa e institucional. Para isso, estabelecemos relações funcionais e administrativas fundamentadas na transparência, na impessoalidade, na isonomia e em preceitos morais, fatores determinantes para a construção da unidade institucional que percebíamos, contornando as divergências ocasionais e superando paradigmas, sempre buscando a via institucional, o que nos permitiu, entre várias outras, as seguintes realizações e realizações. Implantação do nosso protésimo orçamentário, através da alteração da lei de contabilidade geral do Estado. Posse e exercício de 100 novos promotores de justiça. Criação de 172 novos cargos de servidores e comuniações. Equiparação da remuneração dos servidores do Ministério Público do Estado do Ceará com a remuneração dos servidores do Poder Judiciário. Reposição de valores remuneratórios de promotores e procuradores de justiça. Ampliação e a sentida eficácia das ações do TECOM em defesa dos consumidores cearenses. A realização dos fóruns sociais, um diálogo com a sociedade cearese para orientar o nosso planejamento estratégico e consequentes atividades. A edição de decreto ex-efetivo que conferiu a autonomia financeira à nossa Escola Superior do Ministério Público. As ações em meio à memorável campanha nacional contra a proposta da Emenda Constitucional nº 37 para 2011, a PEC 37, que, ao se revelar gratificante com o seu desfecho vitorioso, vinculou sua história necessariamente ao Ministério Público do nosso Estado. Naquele primeiro semestre do ano de 2013, a Procuradoria-Geral da Justiça e a Associação Cearense do Ministério Público, ao lado de muitos segmentos da sociedade cearense, juntaram-se, para garantir ao Ministério Público brasileiro e a outros órgãos, o poder de continuarem realizando investigações criminais. Aquele mal-fadado propósito foi, então, recebido pela sociedade brasileira como uma ameaça e um retrocesso para a vida institucional do país, posto que a sua eventual aprovação resultaria na deformação das bases em que se acerta a República Federativa do Brasil. Um novo padrão de ampliação da comunicação social na instituição e na sociedade. O crescimento do orçamento do Ministério Público do Estado do Ceará em relação à receita corrente líquida do Estado, cuja participação evoluiu de 1,66% em 2011 para 2,44% em 2015. O tratamento dado ao nosso orçamento que, gerido de modo democrático e transparente, atingiu, em 2014, o índice de execução correspondente a 99,79%. A edição de vários textos normativos internos e legais que melhoram formar uma dinâmica para as nossas atividades e relações institucionais. A recente criação, através de mensagem do poder executivo, acolhida enormemente pelo poder legislativo estatal, com o fundo de reaparelhamento e modernização do Ministério Público do Estado do Ceará. Na sequência, com a celebrada e inesquecível decisão do órgão pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, que estabelece a participação do MPCE, o rapeio das custas judiciais e evoluimentos cartoriais, completar-se-á a edificante obra, uma luta de conquistas históricas da Procuradoria Geral de Justiça, da Associação Cearese do Ministério Público e de todos os membros, cuja implantação haverá de assinalar um corte na nossa história institucional, o antes e o depois. Portanto, momento se presta também para rever-nos nossas homenagens às Suas Excelências, o Senhor Governador Estado, Dr. Camilo Santana, aos Senhores Deputados Estaduais, através do deputado José Luqueque, presidente da Aurex, e aos desembargadores do nosso emérito, emérito solidarista, o que ora fazemos através da sua presidente, a desembargadora Maria Igraceno Cubado, que um dia foi promotora de justiça, aqui representada por Sua Excelência, o desembargador Teodoro Silvio Santana. Trabalhamos para consolidar a ocupação do espaço a nós executados no estéreo público e do direito. Convencidos de que o Ministério Público deve estar, sim, a serviço da sociedade, mas, igualmente, e isso sempre repito, prestar contas dos seus atos, dando sentido à sua própria existência. Convencidos de que, como salientamos no nosso discurso de pós em 2012, o Ministério Público se revigora e se fortalece quanto mais se aproxima da sociedade, procuramos auscultar os seus anseios, identificando as aspirações coletivas. Nesse sentido, mantivemos permanentemente um diálogo constitutivo com a comunidade, conhecendo suas carências, aspirações e temores. Buscamos, da mesma forma, fortalecer os laços de aproximação com os demais poderes, resguardando o princípio de independência e respeito do mundo. Superando as limitações humanas e materiais, decidimos agir em todas as áreas das nossas atribuições, destacando-se nos fóruns sociais, doutora Sheila e doutrina, estabelecendo uma simbiose com o povo a que servimos, ampliando o nosso relacionamento e reafirmando o respeito e a admiração que desfrutamos, fazendo sob essa limitação os padrões e valores corpores cultivados. Temos a consciência de que, ao lado dos meus colegas, senhores e senhoras procuradores, promotores de justiça, assim como dos nossos servidores e parceiros, conseguimos dinamizar o nosso desenvolvimento institucional, buscando oferecer respostas às grandes demandas sociais da atualidade. Presa a organizidade e aos seus filhos, a nossa questão e buscou acertuar os valores que eles são afetos, na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, pelos interesses sociais e individuais disponíveis. Para isso, contamos com as decisivas participações, de instintos dos nossos pais, dos órgãos colegiados, dos nossos servidores, especialmente daqueles que ocuparam cargos nas instâncias administrativas, nas secretarias, as assessorias, escolas superior, tecã, diretorias, centros de apoio operacionais, núcleos, secretarias e executivas sem-reais, aos propósitos e aos ideais que nos inspiram. De coração, agradeço a todos pelo voto de confiança e pelo estímulo constante que permitiram a travessia dessa enriquecedora jornada parte da facilmente trajetória que veio empreender desde quando tive a honra e o privilégio de ingressar no nosso ministério. Os meus agradecimentos se estendem ao ex-governador Cílio Ferreira Boutes, aos meus familiares e amigos, presenças constantes, nos empates e a vida me executou. A minha irmada Daniela Cavalcante, aos meus filhos, e aí, enfim, ao doutor Clácido Barros Guidos, meu chefe, a quem tenho a sumprida honra de transmitir o cargo de Cautilação Geral de Justiça, de cujas virtudes e qualidades tenho reconhecimento enorme do Cautilão. Legitimado pelo voto da maioria de nossos pares, disputa sobre moda entendecida pelas referências dos demais concorrentes, doutores, bom de Deus, mulher espiritosa e banja fronteira, ao ter seu nome recepcionado por sua excelência, o governador do Estado, doutor Camilo Santana, assistimos realizar-se o fortalecimento da democracia interna, consolidando-se com o anseio majoritário de todo o Ministério Público brasileiro. Doutor Clácido, a missão que ele aguarda, e Vossa Excelência, que eu sabe, sabe bem, é grave e envolve uma das tarefas mais novas da República, que é a tarefa de fiscalizar, ao lado dos pares, a aplicação e o coordenamento jurídico brasileiro e adotar as eventuais iniciativas para a sua exerção. Nas ações de Vossa Excelência, portanto, permitam as boas e certas expectativas de membros, de servidores e, principalmente, da sociedade cearense. A compreensão e o apoio de sua família, de sua esposa, de seus filhos, são fatores fundamentais para a continuidade da sua já vitoriosa e bem-vazeres de história nesta sua outra casa. Sucesso! Muito sucesso! Todos nós requerimos o seu equilibrado, determinado e incansável office. retorno agora, mais experiente e estimulado para nos afazer espertamente ao mesmo exercício dessa nova e unificante carreira que, com orgulho e entusiasmo, em boa hora, abraçando. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Neste momento, anunciamos a palavra do Excelentíssimo Senhor, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, Práximo Barroso Rios. Aplausos. Selentíssima Senhora Vice-Governadora do Estado do Ceará, representando o Governador Camilo Santana, professora Itonda Sela, Excelentíssima Senhora Francisca Idelaria Pinheiro Minares, Decano do Colégio de Procuradores de Justiça, Excelentíssimo Senhor Alfredo Ricardo de Holanda Cavalcante Machado, promotor de justiça, que ora se despede do cargo de Procurador-Geral de Justiça. Excelentíssimo Senhor, me importo, paciência dos seus cabelos, verdade? Quatro anos atrás. Excelentíssimo Senhor, Zézinho Albuquerque, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que tanta sensibilidade vem tendo como Ministério Público do Estado do Ceará, nos ajudando em todos os preços institucionais. Excelentíssimo Senhor, querido amigo, egresso dessa casa, desembargador Teodoro Silva Santos, representando aqui, Excelentíssimo Senhor Gracema do Vale, Presidente do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo Senhor Paulo Henrique Lustosa, Deputado Federal. Excelentíssimo Senhor José Leite Jucar Filho, Procurador-Geral do Município, representando aqui o Prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Excelentíssimo Senhor, também querido amigo, Lauro Machado Nogueira, Procurador-Geral de Goiás, Presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais. Excelentíssimo Senhor, José Wilson Salles Júnior, digno Procurador de Justiça, e gerador do Ministério Público do Estado do Ceará. Excelentíssimo Senhor, Maria Magnólia Barbosa da Silva, Procuradora de Justiça, e nossa ouvidora-geral do Ministério Público, com muita honra e orgulho. Excelentíssimo Senhor, nome Rogélica Reis Cardoso Cavalcante, Presidente da Associação Nacional dos Livros do Ministério Público, com Lampes. Excelentíssimo Senhor, Samuel Miranda Arruda, nosso ex-colega do Ministério Público do Estado do Ceará, Procurador-Chefe da República do Estado do Ceará. Excelentíssimo Senhor, Leonardo Carvalho, querido amigo, colega do mestrado, Conselhante do Conselho Nacional do Ministério Público. Excelentíssimo Senhor, Mariana Leandro Botelho Arquete, Defensora Pública do Estado do Ceará. Excelentíssimo Senhor, Lucas Felipe Azevedo de Brito, que com tanta maestria e júbilo, é o nosso Presidente da Associação Socialista do Ministério Público. Excelentíssimo Senhor, Marcelo Mota, Presidente da Ordem Ceará, que Deus o abençoe também nesta luta que a Vossa Excelência acaba de abraçar no dia 1º de janeiro. Senhoras e senhores, procuradores de justiça, que integram o evento e o colégio de procuradores de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará. Saúdos, com todo respeito e admiração, certos que é neste colegiado que o Ministério Público do Ceará encontrará a base sólida e segura de orientação e direção de suas atividades laborais neste novo mandato. Senhoras e senhores, procuradores e promotores de justiça aposentados, que continuam a honrar e dignificar o Ministério Público do Estado do Ceará, nossos agradecimentos pela respeitada presença, saudando-os em nome da minha querida doutora Ligur, a minha presença. Dirijo também um cumprimento amigo e fraterno aos queridos colegas que se deslocaram de seus estados de origem para emprestar mais brilho e especializar esta cerimônia. Com o índio do Procurador-Geral de Justiça de Alagoas, Sérgio Jucar, o Procurador-Geral de Justiça do Amapá, Roberto Alvarez, o Presidente da Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro, Eudo Leite, o Presidente da Associação, a Presidente da Associação do Ministério Público da Bahia, a querida colega Germina Prantes, o Presidente da Associação do Ministério Público Militar, Giovanni Ratacaso, o Presidente da Associação do Ministério Público do Piauí, Paulo Rubens, o promotor de justiça, Marcelo Lima, diretor da RONAM, e todos os colegas do Ministério Público que nos dão a honra dar visita e atenção a esta solidariedade. Autoridades civis presentes, a quem eu cumprimento na pessoa da nossa querida e eterna ex-Propuradora-Geral de Justiça e atual controladora-geral do Instituto Militar, e a quem eu cumprimento 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 permissão para cumprimentá-los em nome do Coronel Luiz Benício, aqui representando o Comandante da 10ª Região Militar, aproveitando para agradecer a todos os integrantes da banda de música da Polícia Militar do Ceará que nos brindaram com a belíssima apresentação do Hino Nacional. Autoridades Autoridades religiosas, Autoridades religiosas, citando com todo carinho e respeito o direto amigo do Edmilson, do Edmilson, vice-presidente de do Edmilson, do Edmilson, e dos professores. da professora Lila deste colégio do Colégio, bem como as demais autoridades que nos presentearam com seus belíssimos pronunciamentos, Dr. Lucas Brito, Dra. Norma Gélica, Dr. Lauro Machado, ressaltando que as generosas palavras à minha dirigida certamente se justificam em nome de uma perene amizade e habitual cordialidade e apreço que reconhecidamente lutem pela nossa instituição. O Ministério Público, como qualquer outra instituição pública, não pode ser concebido como fim em si mesmo, mas instrumento para servir a sociedade. Como bem dizia o ilustre Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, em países democráticos, as instituições que não representam diretamente a vontade popular se legitimam pela contínua prestação de contas à sociedade do cumprimento de suas tarefas constitucionais. Trata-se tanto de uma obrigação de meios quanto de um dever de resultados. Assim, a legitimidade do Ministério Público advém do serviço e a razão de sua existência se prende à respeitabilidade e confiança do povo, destinatário maior de suas ações. É com este espírito que assumo o cargo do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, com inequívoca consciência de que a vocação do Ministério Público é servir atendendo os clamores e necessidades do povo cearense, prezando pela defesa do ordenamento jurídico, do regime democrático e dos direitos sociais, individuais e disponíveis. Atender o clamor popular neste momento em que assumimos da chefe do Ministério Público significa estabelecer com absoluta prioridade um combate intenso, incansável e constante contra a corrupção. Recente pesquisa realizada no final do mês de novembro de 2015 pelo Instituto Dada Folha apontou a corrupção como o mais grave problema do nosso país, figurando com uma preocupação ainda maior que muitos problemas sociais recorrentes como a saúde, o desemprego, a educação e a segurança. Precisamos revelar esta grave epidemia que se estende sobre boa parte do tecido orgânico das instituições públicas e privadas do nosso país, criando mecanismos de controle e repressão mais eficazes, assim como desenvolver em nossos jovens a cultura da intolerância contra qualquer ato de corrupção. Há tempos já agimos assim em relação à defesa do meio ambiente, mudança de comportamento exitoso e já percebida em todas as camadas sociais. Deio ao forno, os elevados índices de criminalidade e a sensação de insegurança que reina em nossa sociedade também exigem do Ministério Público, autor exclusivo da ação penal pública, medidas focadas no combate ao crime de modo geral e com maior rigor às organizações criminosas que atuam em nosso Estado. Para tanto, serão fortalecidos os órgãos de inteligência da instituição, como o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, e a Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública, PROCAP, Além dos diversos órgãos de execução que atuam nesta área, dando assim respostas ágeis e eficazes para o restabelecimento da paz social. Para obtermos êxito nesta luta, temos a convicção que precisamos nos aliar e fortalecer as demais instituições que compõem o sistema de justiça. Fazemos parte de um Estado democrático de direito que tem como objetivo e finalidade única a expressão da soberania popular. O que nos distingue são as atribuições que cabem a cada ente público na busca deste propósito. Assim, não é possível existir Ministério Público forte sem uma polícia altiva e bem estruturada, sem uma defesa independente e eficaz à cargo da Defensoria Pública ou de advogados constituídos, um poder judiciário dotado de condições plenas ao exercício de suas caras atribuições constitucionais. Enfim, o Estado estabeleça uma perfeita interação, diálogo e fortalecimento dos diversos órgãos e instituições que integram o sistema de justiça. e esta salutar parceria que vem sendo desenvolvida no Pacto pelo Ceará Pacífico, programa tão bem coordenado pela nossa vice-governadora Isota Serra, com planejamentos e ações voltadas à prevenção da violência e redução da criminalidade. Nesse contexto, buscando aprimorar e dar maior efetividade este trabalho, o Ministério Público do Ceará apresentou o programa Tempo de Justiça, propondo uma ação integrada no combate aos crimes de homicídio na capital. O objetivo é reduzir drasticamente o tempo de julgamento dos crimes de homicídio, aumentar a taxa de resolutividade na apuração desses delitos e, como consequência, punições rápidas e eficazes para os que forem condenados, rompendo o ciclo vicioso da impunidade que acoberta e incentiva a prática de crimes em nosso Estado. Temos certeza que estes projetos se tornarão referência para o nosso país no combate e a radicação da violência, reduzindo não apenas o número de homicídios, mas deixando o importante legado de que só é possível avançar e concretizar nossos objetivos com muita união e perseverança. Tão importante quanto combater a criminalidade será combatermos nossas diferenças, ouvindo e sabendo conviver com as críticas e dificuldades de cada ente envolvido no processo, utilizando-as para nosso crescimento institucional e não como barreiras de distanciamento, evitando prejuízos absolutamente desnecessários às metas e fins que traçamos na construção do bem comum. seguiremos seguiremos assim de mãos dadas instituições e sociedade numa corrente integrantável de combate aos ilícitos na busca de bem servir ao povo serrês. Além destas áreas prioritárias, não alfinaremos a reconhecida vocação social do Ministério Público na tutela dos direitos sociais individuais disponíveis, área que exige uma postura eminentemente proativa e que muito tem auxiliado a sociedade na tutela de direitos inerentes à dignidade da pessoa humana, como a saúde, a educação, o meio ambiente, a pessoa com deficiência, o consumidor, o idoso, a criança e o adolescente, a defesa da mulher e tantos outros interesses difusos confiados à guarda da nossa instituição. Sabemos que nossas atribuições e responsabilidades são extensas e complexas e que nosso orçamento é absolutamente suficiente para contemplá-las da forma como pretendemos e a sociedade merece. Seremos obrigados a reconhecer estas dificuldades e conviver com a grave crise econômica que assola o nosso país. Para tanto, adotaremos medidas com o intuito de remodelar nossa estrutura orgânica, tornando-a mais leve, fluida e eficaz. O grande desafio do gestor público contemporâneo é extrair resultados positivos dos órgãos e instituições com o menor despenho de dinheiro público possível. O Ministério Público definitivamente não será visto por nossa sociedade como um custo social, mas um importante investimento que entrega ações e resultados imprescindíveis para o bem-estar do nosso povo. Já caminhando para finalizar a minha fala, agradecendo o empenho do Procurador-Geral de Justiça Ricardo Machado no curso de seu mandato e de todos que colaboraram direta ou indiretamente ao longo desses quatro anos na atual gestão. V. Exª, Doutor Ricardo, soube conservar a serenidade e manter firme a condução de nossa instituição ainda quando passávamos por mares revoltos e de difícil navegação. Como V. Exª repetia costumeiramente no curso de seu mandato, o caminho para a solução de conflitos e altercações será sempre e sempre pelas vias institucionais. Com certeza, me lembrarei destes exemplos e saberei igualmente me doar ao Ministério Público e à sociedade cearense, tendo como bases fundamentais o respeito e a dialética. Como bem diz o Ministro do Supremo do Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, quem pensa diferente de mim não é meu inimigo nem meu adversário, é meu parceiro na construção de um mundo plural. federal. Agradeço a todos os meus colegas, promotores e procuradores de justiça, que me dignificaram com a confiança e legitimidade para o exercício do cargo. Nunca conseguiria expressar em palavras minha gratidão diante de tantas manifestações de carinho, união e apoio. A única forma de fazer será com muito trabalho, dedicação e, acima de tudo, ética e seriedade. Prometo a todos que não me desviarei dos firmes propósitos republicanos íncitos ao exercício do poder. Observarei com muito rigor as advertências feitas pelo Papa Francisco àqueles que se julgam insubstituíveis nas posições e cargos que ocupam, parecendo do que o sumo pontífice conceituou como, abre aspas, síndrome da imortalidade. Para estes, sua santidade o prescreveu como o único remédio uma visita ao cemitério, onde estão os nomes de muitos que se consideravam imunes e indispensáveis. Saibamos todos combater estas graves patologias no serviço público, com muito trabalho, dedicação, humildade e desprendimento. A todos os queridos parentes e amigos que nos honram com as importantes presenças, nossos sinceros agradecimentos, rogando-lhes igualmente a compreensão pelas seguidas ausências no curso deste mandato. a doutora Neves, que participou conosco e tanto abrilhantou e enobreceu o processo eleitoral, permitindo a discussão de questões tão caras ao Ministério Público que a sociedade se arrense. Nossos sinceros agradecimentos. a querida amiga procuradora de justiça doutora Flávio Fontenelle, grande apoiadora deste projeto e procuradora vice-procuradora geral de justiça. Sem sua iniciativa e entusiasmo, Vanja, jamais teremos conseguido alcançar nossos objetivos, o sapiço. Vamos juntos, doutora Vanja, construir um ministério público social que, Vossa Excelência, a sociedade se arrense tanto ao mesmo. ao doutor João de Deus, um grande irmão que tantas sementes plantou para a realização deste sonho. É exemplo e referência para os membros do Ministério Público brasileiro. Acredito a convivência com o doutor João de Deus, importante aprimoramento do meu caráter, aprendendo que a humildade e a firmeza podem e devem conviver harmônica e pacificamente e que estas não se repelem, mas, pelo contrário, se completam. Muito obrigado por nos dar a honra de dividir conosco esta administração e o imenso privilégio de continuar aprendendo contigo. ao meu pai, que tanto me incentivou na carreira jurídica, seus ensinamentos e seu apoio, pai, foram imprescindíveis para que eu conseguisse trilhar um caminho logístico e exitoso. A senhora, minha mãe, me desce o maior tesouro e o pão mais precioso que um homem pode receber, a fé em Deus. Depois, se um homem conhece verdadeiramente a Deus, nunca mais estará desamparado ou sozinho. Aos meus queridos irmãos e a minha irmã, minhas cunhadas e sobrinhos, que tornam minha vida tão doce e feliz. Muito obrigado pela segurança que vocês me transmitem e pela corrente de oração que abençoam sempre a nossa família e a nossa caminhada. Finalmente, sem dúvida de forma mais difícil, me dirijo a minha esposa Denise e meus filhos de Alvando e da Bênia. Deve ser que vai chorar na última parte. Sei o quanto nisso constará, este carro. Que a minha ausência, meus filhos, seja a melhor forma de educá-los e que você, Ademir, sinta-se igualmente envolvida por esta missão. Vivemos para servir. A vida sem o amor e a doação ao próximo é vazia e estéreo. sejamos como Jesus nos ensinou, sal para a terra e luz para o mundo. Estarei todos os dias lutando para que o Ministério Público do Ceará contribua para o Estado mais justo, mais igual e mais seguro para a nossa população. A todos os diversos amigos, autoridades já declinadas pelo cerimonial, senhoras e senhores, que nos dê uma honra da presença nesta solidariedade, nossos agradecimentos e respeito. consagro a Deus este cargo e esta missão e que Ele nos dê sabedoria, serenidade e discernimento para o seu novo exercício. Muito obrigado. Aplausos Senhoras e senhores, com a palavra da excelentíssima senhora, vice-governadora do Estado do Ceará, Maria Elizonda Céia de Arruda Pueiro. Boa noite. Eu aqui, eu estava até pensando em porque eu até dispensava esta palavra, me estava reverberando as muitas palavras do doutor Plástico, que até eu fiquei emocionada ali, emocionante para a família dele, mas eu comprei aqui o meu papo. Então, eu quero iniciar saudando o doutor Plástico, com a rua do Rio, com a rua do Geraldo de Justiça, em Poçado, prezado, excelentíssima senhora doutora Francisca Delaya, que é a TECAM, do Colégio de Procuradores de Justiça, em segundo, eu quero saudar todos os membros desse igreja e do colégio. Excelentíssimo senhor, o doutor Ricardo Pachado, que hoje se despede do cargo. Prezado, Zé Zinho Albuquerque, presidente da Assembleia Legislativa, empresário do desembargador que é o Doutor Silva Santos, que aqui representa também a desembargadora Iacema, presidente do Tribunal de Justiça, deputado Paulo Henrique de Estorla, excelentíssimo senhor José Leite, Jucar Filho, procurador-geral do município de Fortaleza, que aqui representa o prefeito do ministro de Áudio. Eu quero cumprimentar ter uma representação importante aqui do governo do Estado e eu quero cumprimentá-los em nome da doutora Socorro França, em nome da doutora Socorro, Presidente do Conselho Nacional de Procuradoras Gerais de Justiça do Ministério Público dos Estados e da União, excelentíssimo senhor José Euton Salles Junho, corregidor-geral do Ministério Público do Estado do Ceará, excelentíssima senhora apresada Maria Magdólia Barbosa, convidora-geral do Ministério Público do Ceará, excelentíssima senhora Norma Angélica, presidente do CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, excelentíssimo senhor Leonardo Carvalho, que aqui representa o Conselho Nacional do Ministério Público, excelentíssimo senhor Samuel Guilherme da Ruda, procurador-chefe da Procuradoria da República do Ceará, excelentíssima senhora Maria Magdó, da Zona Manhã, defensora pública general do Estado, excelentíssima senhora Lucas Felipe Azevedo, presidente da Associação Cianense do Ministério Público, excelentíssima senhora Marcelo Brota, presidente da UAB, excelentíssima senhora, cumprimentar aqui a imprensa, presente, cumprimentar os senhores e senhores sendo promotores, promotores, promotores de justiça, aos senhores e senhoras servidores desta casa. Bom, eu quero aqui trazer uma boa palavra do governador doutor Mito Santana aos senhores, tanto ao doutor Ricardo, pela importância da sua ação e do exercício dessa função ao longo desses anos, o reconhecimento da instituição, o reconhecimento inclusive nacional pelo seu empenho, pela sua competência e o esforço de fazer com que as ações e o Ministério Público aqui no Ceará possa, possa, possa ser engrandecido no seu espaço de atuação e o fortalecimento da instituição e eu, o doutor Plástico estava me falando ali, a professora, aquele, sacrificando e tal, com essa, com a solidariedade, dizendo aí, absolutamente, eu acho que é uma solenidade de tosse, né, como tantas outras, mas eu acho que tem um simbolismo, assim, muito importante que é exatamente o fortalecimento da democracia no nosso país. Eu acho que atos como esse representam, na medida em que é um sinal e um ato de fortalecimento do Ministério Público representam o avanço, né, progressivo e, se Deus quiser, sempre em frente, né, da nossa jovem democracia brasileira. Então, eu acho que tem realmente um sabor especial. E eu quero desejar também uma gestão muito próspera. Dizem uma coisa que faz muito sentido para mim e que estou vendo que faz para o senhor também, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe abençoe com força, com luz, com discernimento, para que o senhor possa exercer da melhor maneira possível a sua função. Eu acho muito importante ouvir também as suas palavras isso, que nós possamos assumir cargos, assim, dessa natureza, dessa importância. Eu acho muito importante que ali no mais íntimo do nosso ser, e por muita verdade, nós deixemos sempre aquela janela aberta para saber que nós não sabemos de tudo, que nós não temos toda a verdade, eu acho que isso é muito importante, não atrapalha a firmeza, que por certeza se exigirá do senhor, mas, e pelo contrário, abre uma janela muito fundamental, que faz a pessoa ser capaz de ouvir os outros, e essa escuta verdadeira, inclusive dos diferentes, eu acho que é muito importante para quem assume um cargo, assim, à frente de uma instituição com essa importância, com essa força na sociedade, uma instituição que defende um largo espectro de direitos da sociedade, e que defende e que combate aqueles crimes que estão entre os mais danosos para a nossa sociedade, que são crimes de corrupção e crimes que não tem a força que é o Estado da União Pública, então eu acho que esse discernimento e essa força de equipes, de interrupção, eu acho que isso é muito importante. E para finalizar, também, da parte do Guaíba do Camilo, uma palavra, eu queria agradecer, doutor Ricardo e doutor Plástico, pela adesão, inclusive uma adesão propositiva, de forma muito significativa, no pacto com o Ceará-Pacífico, nós, com certeza, é um convencimento absoluto do governador Camilo, que enfrentar esses problemas gravíssimos de violência, isso exige uma articulação muito forte entre, tanto entre o sistema de justiça, que, claro, tem competências importantíssimas com relação a um determinado nível de ação, mas também a progressiva progressiva adesão, com muita força, o que a gente deseja, da sociedade também, eu acho que ao tempo em que nós precisamos e temos muito o que qualificar nessas ações relacionadas as tarefas do sistema de justiça, inclusive, a segurança pública, do ponto de vista do governo estadual, nós temos também que, assim, sermos capazes de olhar para esse problema com a abrangência que ele, e a complexidade que ele, que ele tem, inclusive, assim, do ponto de vista daquilo que diz respeito aos contextos adversos, aos contextos sociais muito comprometidos e aquela população, aquele segmento da população que de forma mais penosa está vulnerável a esses problemas, seja porque eles são autores, seja porque eles sofrem também esses problemas. Então, eu não tenho dúvida de que nós teremos no Ministério Público, já temos e continuaremos fortalecendo a super opção e esse trabalho para nós sermos capazes de salvar vidas aqui nesse nosso Estado, salvar vidas e garantir progressivamente, pouco a pouco, que a gente sabe da complexidade da história, mas garantir que nós tenhamos de volta esse bem tão precioso para nós que é a segurança. Então, é isso que eu desejo e mais uma vez doutor Pássicos, prosperidade e tudo de bom aí na sua super gestão frente do com o procurador-geral de justiça. convidamos o excelentíssimo senhor para o procurador-geral de justiça Prasco Barroso Rios para encerrar esta solididade. na qualidade de procurador-geral de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará declaro encerrada a discussão sombria. Aplausos 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 Obrigado.